O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Olá! Após uma longa pausa, estamos de volta com as dicas do céu de junho de 2020. Não é lá um mês muito especial para ver o céu aqui no Brasil, mas vamos lá, né? Neste mês, por alguns minutos, o dia vai virar noite. Ou mais precisamente, um jeitão de fim de tarde, com ocorrência de mais um eclipse anular do Sol. O fenômeno acontece no dia 21, mas infelizmente durante a madrugada aqui no Brasil. E claro, à noite não veremos o Sol, muito menos o seu eclipse. Mas o espetáculo será visível a quem estiver adiante do lado de lá do mundo, onde o Sol já nasceu. Pode incluir aí nessa lista África, Europa, Ásia e Oceania. Praticamente só as Américas ficaram de fora. Eclipses solares são eventos cercados de misticismo, que remonta à época em que nossos ancestrais não entendiam bem a mecânica celeste envolvida no fenômeno. Tudo se resume à passagem da Lua à frente do Sol, o que depende da passagem do nosso satélite natural pelo plano da órbita da Terra ao redor do Sol no momento em que está em sua fase nova. Isso acontece duas a três vezes por ano. Na maior parte do mundo, quando isso ocorre, vemos um eclipse em sua forma parcial. O Sol leva uma mordida da Lua, maior ou menor, dependendo da nossa posição no planeta. Apenas numa estreita faixa ao longo da Terra, a Lua parece encobrir o Sol precisamente, produzindo um eclipse total ou anular. E por que pode ser total ou anular? Bom, isso depende basicamente da distância que a Lua aguarda da Terra no momento do eclipse. Como ela avança numa órbita elítica e não circular, ora está mais próxima do nosso planeta, ora mais distante. Se o eclipse se dá no momento em que a Lua está mais distante, seu tamanho aparente no céu é um pouco menor que o disco solar, e o resultado é um eclipse anular. Da fotosfera, a superfície do Sol desce apenas um anel. Já quando a Lua está mais próxima, seu tamanho aparente é maior, suficiente para bloquear totalmente o disco solar, deixando à mostra apenas a coroa, a atmosfera estendida do Sol. Esta, por sinal, será a situação em dezembro deste ano, quando teremos um eclipse solar total e a invisível da América do Sul. Mas vai ser só parcial no Brasil, total mesmo, só em partes do Chile e da Argentina. Tudo isso para dizer que o maior espetáculo do mês, os brasileiros terão de acompanhar de longe, pela internet. E acaba que não resta muita coisa além disso. Vale apenas ficar de olho no cometa 2P Enki. Trata-se de um astro de curto período que completa uma órbita ao redor do Sol a cada três anos e um quebradinho. Sua periodicidade foi reconhecida por Johann Franz Enki em 1819, e o 2P indica que ele foi o segundo astro do tipo a ser identificado como periódico, depois do famosíssimo Halley, que leva a sigla 1P. O astro faz passagens bem próximas da Terra a cada 33 anos, e neste ano, infelizmente, não teremos uma delas. Ainda assim, no dia 27, espera-se que ele atinja o brilho máximo da atual órbita, chegando a ser visível até mesmo a olho nu, com magnitude 5,3. Mas não espere um grande espetáculo, uma vez que ele está no limite da sensibilidade do olho humano e segue muito próximo do Sol no céu. Procure-o na direção do horizonte oeste, logo após o poente. E é isso aí, por esse mês é só. Mas eu queria agradecer mesmo, de coração, a todos vocês que esperaram e pediram a volta deste quadro, são vários meses aí já, né? E eu queria aproveitar a deixa pra dizer também que várias novidades estão vindo aí no canal, inclusive no que diz respeito ao céu do mês. Então, se você ainda não é inscrito, poxa, inscreva-se aí, deixa o seu joinha e nos vemos em breve com mais dicas de observação do céu. E muito mais. Até lá! E muito mais.